Fala, meu povo, tudo bem? Como é que são vocês de paz? Esse programa só tem famoso. Você pensa o quê? Que o marketing anterior tinha Mulambo? Não, tinha Valderrama, tinha Higuita, tinha Vanderlei Cardoso e etc. E agora no The Trade, a lenda do ombro, cabeça a ombro, meu camarada André Moraes. Cadê você, meu amigo? Fala, cabral, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Achei que sempre consegui participar, cara. Pô, eu bebi água pra caramba e deu vontade desesperada de ir ao banheiro. Aí eu fui lá, larguei tudo aqui e fui. Falei, em broma aí, maluco. Em broma aí que eu já falo com ele. Eu achei que tivesse sido crise de riso mesmo, que de vez em quando eu tenho, eu fico uns 15 minutos pra me recuperar. E aí, tudo de paz? Tudo bem, graças a Deus. E pô, hoje pelo menos bolsa boa, hein? Mercado ajudando, que eu acho que a última vez o mercado não tava tão bom quando eu fiz contigo. É, não, assim, eu acho que o mercado continua ruim, né? E o que acontece hoje é o que tem acontecido nos últimos dias. É parte do mercado tá indo muito bem, né? Então você tem, por exemplo, Bradesco, que um bom balanço, no dia do balanço se comportou pessimamente mal. BBAS também nação e tal. De repente chega hoje, um belo dia, o mercado não tá tão forte, né? Você tem Bradesco subindo sete vezes o que tá subindo em Bovespa hoje. Então a gente hoje tem bancos performando muito bem, por incrível que pareça. Eu achei que hoje é complexo pra varejo e pra construção civil, por conta da inflação que veio bem acima do esperado. Mas, assim, varejo físico performando muito bem. Você tem, por exemplo, a Marra subindo bastante, Vivara subindo bastante, outras de varejo físico. E também é um bom dia pras construtoras, né? Agora, é um bom dia para todo o mercado. Você tem aí alguns setores que não conseguiram acompanhar a alta. E tem acontecido isso, o Cabral. É um rotation de setores, né? Então hoje é meio que como se combinasse, né? Hoje vai subir tal setor, amanhã outro setor, e você não tem tendência. Você não tem o mercado nem caindo, nem subindo de vez. É um mercado muito mais lateral. É, tanto é que das 10 ações do índice que mais subiam, a meia era atrás, 7 eram bancos. Sim. Do índice Bovespa. Então vamos lá? Provavelmente, as outras 3 devem ser desses 8 setores que eu falei. Varejo físico ou construtora, né? São as que estão performando muito bem hoje. É, agora eu não lembro. Tem que dar uma olhada. Eu sei que me chamou atenção que eram 7 bancos. Então vamos ver lá como é que está o dólar, meu amigo, por favor. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver a tela aqui. Pronto, né? Então, da última vez que a gente esteve aqui, o Cabral, a gente falava exatamente do dólar nessa região, que era um ponto de resistência complicado para ele passar. É que depois daquele momento que a gente esteve aqui, teve correção, até que subiu de novo, conseguiu romper, subiu bem, até deu um dei de comprado. E a partir daí passou por uma correção. Vem nas últimas 2, 3 semanas passando por uma correção. Agora, tem uma coisa, Cabral, que eu observo muito em gráfico diário de índice de dólar, e de algumas ações, do DI, enfim, que é exatamente padrões como esse aqui e como este aqui. Quando você tem uma sombra superior de candle muito grande, você percebe, pelo menos momentaneamente, uma inversão de movimento. De uma forma que aqui, a gente, depois de um pavio muito grande, você tem pelo menos uma correção de mercado, hoje o dólar, que parecia, em um determinado momento, vir para outro dia forte de queda, se recupera, deixando um pavio dessa vez para baixo. Quer dizer, mostrando, claro, são 3h45min tarde, dólar fecha 6h30min. Mostrando, claro, que se fechar dessa forma, tende a procurar o topo anterior aqui novamente. Então, essa é a leitura que eu tenho do dólar. Acho que o destino dele vai depender muito do fechamento de hoje, de como vai fechar, de se vamos ter esse dólar ganhando força com o passar do dia, mas fechando dessa forma, entendo isso como um bom ponto de suporte para o dólar voltar para testar esse topo aqui de 5.800 e 5.798. Fechado. E a bolsa em si, por favor? Você sabe que eu estou olhando Bovespa e estou dando uma olhada também em Small, cara, porque a gente tem sofrido muito nos últimos momentos com algumas empresas do Ibovespa, e que acaba que o Ibovespa tem um reflexo tão fiel no que está acontecendo com o grosso do mercado. Pensando assim, muito por conta, inclusive, de Vale, que vem e continua caindo com muita força. A Vale, ela para uma blue chip, está com uma volatilidade acima da média. Então, o Ibovespa, para mim, isso se chama falta de tendência. Às vezes, as pessoas ligam tendência, a falta de tendência a movimentos muito curtos, mas às vezes você tem movimentos largos, só que sem direção. Então, o Ibovespa está subindo no Rotate. Um dia sobe Vale, tem sido difícil nesses últimos momentos. No outro dia sobe os bancos, como está acontecendo hoje, Petro e Vale ficam... No outro dia os bancos caem, a Petro e Vale sobem bem. Isso acaba deixando o Ibovespa em uma região muito mais de consolidação do que de tendência. Porém, a gente fala dos últimos dias. Se a gente for pensar em operações de loss, como operações de swing trade, a tendência do Ibovespa é de baixa. Então, majoritamente, neste ponto, que é uma região de média móvel, a gente vai procurar muito mais ação para vender do que para comprar, porque existe uma probabilidade maior, no meu entendimento, só que voltar, pelo menos, para testar esse fundo, que ficou aqui em 102.800 pontos. Te mostrando o small, Abraão, fora as blue chips, fora Petro, Vale e Banco, que hoje performou bem, mas vem também com a queda muito forte, a gente percebe que com o small, você tem já uma mudança de configuração, pelo menos no tipo menor, no gráfico de 60 minutos. Diferente do Ibovespa, no gráfico de 60 minutos, a gente já tem uma reversão de tendência. e, portanto, em small, que é, enfim, uma divisão feita aí com a participação muito maior de mais empresas para a composição do índice, e uma tendência de alta no gráfico de 60. Uma tensão. Eu acho que para alguns ativos e alguns setores, não para amanhã, quinta, sexta, mas se o mercado continuar no Ibovespa, no zero a zero, performando bem, a gente pode ter uma reversão de tendência em alguns setores, em gráficos de 60 minutos. Mas nesse gráfico, a small não está trabalhando na região do topo dessa primeira subida aí? Onde é que está o SMAF? Na verdade, ele... Até passou, né? Na verdade, Cabral, ela já até rompeu esse ponto. Esse ponto, quando é testado, depois do rompimento, se transforma até num ponto de suporte. Como eu te falei, hoje eu estou muito curioso com o fechamento do mercado. Gostaria que este ponto fosse um ponto de suporte, porque uma subida a partir daqui deixa isso muito bonito, deixa esse gráfico muito bonito. O que não pode é perder força e voltar para a consolidação, porque aí, assim, eu estava muito na cabeça que, cara, é para ficar de fora de mercado no curto prazo, nas operações que duram duas semanas, por exemplo, chama de swing trade, é para ficar de fora enquanto essa questão da PEC dos precatórios não tiver solução, pelo menos na Câmara, né? E essa solução veio. Então, eu espero muito que a partir daí a gente consiga ir para algum lugar, né? Eu acho que vai dar mais dinheiro para o trader se for para cima do que para baixo. Então, vou torcer muito para se segurar aqui e a partir daqui ganhar força e subir. Fechou. Meu amigo, estão pedindo aqui STBP3. Santos de Brasil. Exato, né? Outro ativo que sofreu para caramba, né? Assim, como muitos, né? Bom, primeiro, fez topo histórico pouco antes aí, pouco depois do topo histórico do mercado, né? A partir daí veio para uma correção muito forte, entrou em tendência de baixa, se sustentou aqui, tá? Que é, para o gráfico semanal, um ponto de suporte, tá? Então, quando a gente pega fundo aqui de 2020, pouco depois da crise da... pouco depois da pandemia, esse fundo depois aqui em outubro do ano passado, né? E essa região, a gente percebe que ele acabou ganhando força por aqui. Eu tenho muita dificuldade de, olhando no gráfico diário, encontrar qualquer coisa com o Santos Brasil que não seja ficar de fora. Porque, é, uma atual venda no papel, eu só faria se ele conseguisse performar e fechar um banal abaixo desses 5,45. E no gráfico diário, de forma alguma, a gente consegue enxergar a compra no papel. Talvez essa compra, se existia, nesse gráfico de 60 minutos, que se parece com um gráfico de small. Então, quando a gente vem aqui traçar topos e fundos, a gente já percebe que isso aqui já tem topos e fundos ascendentes. Ou seja, se conseguir ficar hoje, amanhã, acima dessa região, esse ponto aqui pode ser uma compra para curtíssimo prazo, para um trade de alguns dias, dois, três dias, com stop abaixo dessa mínima que ficou aqui ou até mesmo abaixo deste fundo que ficou aqui. Esses valores são 5,74, ou até mesmo aqui abaixo do 5,50 que é onde eu colocaria meu stop. Eu acho que qualquer queda de mercado que não rompe esse fundo está ok, é só a correção. Fechado. Tupi, meu amigo, por favor, Tupi 3. Tupi 3. Esse aqui é um gráfico diário que já dá para a gente a possibilidade de pensar numa compra, Cabral. Eu gosto muito de reversão de tendência e tem algumas coisas que eu observo quando eu tenho chance de uma reversão. Muita gente fica procurando isso aqui no fundo. A coisa mais difícil que tem é achar o fundo no mercado. Eu já vi gente acertar uma vez e até ficar famosa por isso, mas acertar fundo de mercado com consistência ou fundo do ativo com consistência é a coisa mais difícil do mundo. Então, eu gosto sempre de esperar o que a teoria de ondas de Eliott chama de terceira onda. Você brincou aí do cabeça-ombra que nada mais é do que isso. Ou seja, o que Eliott falava é que a terceira onda tem pelo menos 100% do tamanho da primeira. E como essa aqui foi uma baita de uma onda, se vier outra onda aqui, a gente vai ter uma bela possibilidade de alta para esse papel. Uma das coisas que eu gosto e que me autoriza a entrar numa operação antes do rompimento desse topo, porque senão se acaba entrando com risco grande demais, é exatamente esse indicador que é um MACD com mais uma linha que eu chamo de difusor, é esse indicador cruzando para cima. Linha vermelha em cima de linha laranja e linha laranja em cima de linha preta. Então, quando a gente tem essa a gente tem autorização para, antes do rompimento do topo, pensar em entrar numa operação. Então, quando a gente vem para o gráfico de 60 minutos, onde eu gosto de encontrar as minhas entradas, eu enxergo uma possibilidade de compra nesse ativo, neste rompimento de R$22,30, com stop abaixo de R$21,30, com saída parcial em R$22,30 e uma saída final em R$25,30. Por favor. O Cabral cortou, não conseguiu entender o ativo. E Dux. Y, D, U, Q, E3, E Dux. É, vamos lá. Você sabe que esse código, toda vez que eu vou digitar ele, eu tenho que olhar, cara, porque eu nunca lembro de cabeça que o código... Aliás, tem tanta coisa nova por conta dos IPOs, de vez em quando me aparece um gráfico que eu nunca tinha visto. De vez em quando eu perdi a ação aqui, que eu nunca tinha ouvido falar da vida antes. É, acontece comigo também. Bom, deixa eu dar só um atualizado aqui no estudo. bom, é um ativo também que sofreu muito, né, a partir de junho, julho. Assim como todo o setor, chegou num belo ponto de compra, que foi essa região, né, então, para o tipo de operação que a gente chama de contra-ataque, né, quando chega perto do ponto de suporte, deixa um candle de força. Eu acho que a operação já foi, né, uma operação de compra. Essa linha de tendência é uma linha de tendência que vem de muito longe, né, que liga aí pontos importantes no passado e muitos pontos, né, então, em 2009, o suporte desse ativo foi o início dessa linha de tendência, em 2011, a gente conseguiu formar essa linha de tendência, a gente tem um terceiro toque em 2016, no auge da crise lá, pré-impeachment da Dilma, né, e agora, né, dando um zoom aqui nesse gráfico, um quarto toque que trouxe esse ativo aqui de volta para cima, né, já está subindo aí há quase duas semanas. Assim, então, eu acho que esse é um ativo para quem conseguiu comprar nessa correção perto do ponto de suporte, um monte de resistência, não faria nada de novo nesse ativo até o fim dessa linha, né, o que por enquanto poderia indicar que, cara, eu agora vou parar de cair de vez e vou buscar esse topo anterior. Então, não vejo venda aqui, mesmo que caia, os alvos são curtos, então esse é um ativo para quem está comprado, eventualmente, com stop abaixo de R$ 22,10, e para quem não está, eu acho que o melhor é ficar, se for compra, esperar romper essa região de R$ 25,60, e se estiver olhando o ativo pensando em venda, eu só faria abaixo desse ponto de suporte aqui, que é aquela linha de tendência que eu mostrei agora há pouco. Fechou. Via varejo, por favor. Essa daí está um sobe e desce. Cortou um pouco, é via varejo, né? É, essa daí está tensa. É, é isso aí. Cara, e você sabe, Cabral, que isso enlouquece muita gente, né? Porque talvez uma sensação tão ruim quanto ter comprado via varejo e ter sonhado com a mercado e ver o ativo cair 50%, 70%, 80%, ficar com a sensação de que você vai perder uma grande oportunidade. E isso atrapalha demais o novo investidor, né? Porque qualquer dia que sobe, ele acha que... E não comprei, vou perder a oportunidade de levar isso até não sei quando, né? E a gente tem que ter muita paciência. Então, via varejo é um ativo que tem tendência de baixa, né? Se a gente observar, desde que ela cruzou a média para baixo, toda vez que bate nessa média aqui, que é uma média de 17 períodos, ela vem e faz novo fundo, perfeito? Então, você tem aqui, toda vez, vem e faz novo fundo. Não faz sentido agora eu falar, não, não vai fazer novo fundo, agora vai subir, não tem sentido. Então, via varejo, para mim, cara, fica de fora até que você tenha. É um ativo que eu não venderia jamais a esse preço para alguém falar assim, tá, eu vou comprar via varejo, pago 14 reais por ação, não custa nada, entendeu? Então, o risco de você ter um puta de um gap, como a gente teve, por exemplo, esses dias com o Login, é enorme, né? Então, vendido para mim não rola esse ativo. E para compra, é esperar você ver isso aqui descendo, deixando o fundo mais alto que o anterior e aí quando começar a armar o pivô, pensar numa reversão para tentar pegar a terceira onda. Isso aqui, se vier uma alta amanhã, uma subida mais forte, vai ser só um não, tá, que é, eu falei anteriormente, uma onda que é muito difícil de pegar, né? mais traz prejuízo do que qualquer outra coisa. Então, o famoso, se puder, fica fora, né? Exatamente. Bradespar, só que pediram ao N, Brap3. Não sei nem se tem liquidez suficiente para fazer algo. Só uma coisa que eu acho, uma coisa que eu acho importante, Assim, trader precisa de duas coisas, liquidez e volatilidade, tá? E aí, sempre que você, ah, não, mas o meu investimento é de longo prazo, aí é outra coisa, tá? Mas, se você está tradando, vai na ON e na PN, geralmente, você vai chegar à conclusão de que a PN tem maior liquidez, são raros os casos, acho que tem um ou dois no mercado que a ON tem mais liquidez. É o Brap3, né? Então, um corte que eu acho interessante, bate aqui, vai ver quanto de negociação tem o ativo. Cara, ativo com menos de, 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 de 10 milhões de negociação por dia, que é bem no limite como está o Brap3, cara, nem vale a pena pensar em swing trade. Então, se é para fazer trade, precisa, Brap, prefira 4. Mas a gente, só para a gente não deixar sem resposta, Cabral, existe um, um, um support bem forte aqui nessa região de Brap, tá? Que, ao que parece, né, não vai ser o suficiente para segurar o ativo. Esse ativo, portanto, eu só olharia para ele para pensar em venda, tá? Ah, André, mas, poxa, tem ações de vale, porque vale e vai se recuperar, tá bom, não precisa eu comprar no fundo, cara, difícil de achar esse fundo. Eu traço uma linha de tendência aqui e vou pensar em comprar no ativo no rompimento dessa linha de tendência. Pago mais caro por uma probabilidade maior de alta, coisa que eu enxergo agora. Agora, em compensação, entendo que a perda desses 41 e 80 abre uma possibilidade de venda em Brap3 que aconteceria acima de 42, 44 e 54. Agora, só para comparar com Brap4, a gente percebe que tem diferenças. Brap4 já perdeu essa região, também tinha um monte de suporte, já, em tendência de baixa e daqui a pouco, mesma coisa. Eu não gosto de vender, mas ficando lateral para a média chegar no preço ou voltando até a média, eu entendo aí que esse papel, por enquanto, se parece muito mais com algo que vai continuar caindo do que com alguma coisa que dá para enxergar uma reversão. aliás, em GGR é a mesma coisa. E o nosso último ativo, meu amigo, Braskem 5, por favor. Ah, vamos lá. Cara, é... Braskem soltou balanço, né? Teve lucro, né? Ultimamente tem acontecido muito disso. O lucro é muito grande, pode vender. Sem colocar stop, bom, enfim, esse mundo é muito doido hoje em dia, né? Vamos lá, o Bradesco já dava sinais de arrefecimento daquela tendência linda que ela teve, né? A partir do rompimento de uma região que foi, muito tempo, uma resistência para ela, né? Então, aqui atrás, né? Você tinha... Eu peguei o ponto errado aqui. Deixa eu pegar este ponto aqui. Aqui atrás, você tinha uma região que era uma linha de tendência de baixa que durou muito tempo em Braskem e a partir do rompimento dessa linha, ela deu excelentes operações de fundo. Dessa vez, nessa correção que ela fez, né? E sucessivas tentativas de voltar para testar esse top sem conseguir, já no rompimento desse fundo, a gente enxergava uma possibilidade de uma vinda, pelo menos aqui nessa região. É claro que não nessa velocidade que veio, tá? A gente também já tinha um indicador desde antes desse rompimento já cruzado para baixo, né? Que é uma ajuda para a reversão de tendência, ou seja, neste caso, linha vermelha, embaixo linha laranja, linha laranja, embaixo linha preta, ou seja, mostrando uma possibilidade de reversão de tendência. Agora, ontem eu achei que não ia rolar mais, né? Porque a gente teve muitos sinais de reversão que foram abortados dos ativos, né? E quando ouviu o balanço eu falei, cara, Braskem vai voltar a subir, mas não conseguiu. Chegou até essa região. Excelente ponto de suporte, então acho que para quem está vendido também aí, fundo de pandemia, depois o fundo aqui de março do ano, né? E agora, batendo aqui nessa região, das últimas duas vezes o preço voltou a subir, quem está vendido pense pelo menos numa saída parcial. E quem está de fora, por enquanto de fora. A gente precisa de um candle bonito aqui nessa região de suporte para começar a imaginar que, pô, este ponto é realmente importante, pode a partir daí aparecer um contra-ataque e isso aqui voltar pelo menos para testar em 57,23. Então, imagino que se o cara é trader não está mais comprando o papel porque o papel tem tendência de baixa, já rompeu tudo quanto é fundo. Então, é para quem está vendido e aí parabéns pela operação. E para quem deve comprar espera um sinal de um bonito padrão de candle acontecendo aqui. manter que o quê? Passar 57,61 para dar compra nessa laranja aí? Não. Sabe o que eu gostaria de ver aqui, ô Cabral? A mesma coisa que a gente falou lá em Eduque. Numa região de suporte, uma situação em que a gente imagina que tenha um contra-ataque. Então, imagina amanhã um candle como esse aqui, que a gente chama carinhosamente de martelo. Significa que num determinado momento do dia, o vendedor conseguiu continuar a empurrar o preço para baixo, mas chegou num momento em que a busca por venda por parte de quem estava vendendo os vendedores cessou e quem encampou e tomou lugar dos vendedores foram os compradores que fizeram o preço fechar lá em cima. Então, quando isso acontece, é muito provável uma volta até o topo anterior, ou seja, até este topinho aqui, ou seja, o movimento acontecendo dessa forma. Então, é um suporte como esse que o investidor poderia buscar nesse ponto de suporte. Da mesma forma que aconteceu com o Eduque. Pronto, agora não está aqui o código... Não foi o Eduque, perdoe. Agora foi outro ativo que a gente mostrou. Mas a gente pode mostrar aqui em Small. A mínima desse movimento foi exatamente um candle parecido com o que eu gostaria de ver aí neste fundo para voltar pensar em compra, tá? Fechado, meu amigo. Pode descompartilhar, por favor. Vamos lá. Então, André, muito obrigado aí pelo aceite. Sempre uma aula, literalmente, sempre uma aula de assistir. e... Putz, eu já quero te fazer um convite aqui. Eu já quero te fazer um convite. Pode fazer. Nós vamos fazer alguns programas gravados para um período que eu vou estar de férias sobre o que pensar em 2022. O que pensar para frente. Pô, vamos bater um papo e pensar em algo aí que como você pode participar, sei lá, vendo alguns papéis, alguma análise, pensando em longo prazo. Putz, quem investe a muito longo prazo, o que pode ser tendência, olhando o gráfico mensal. Vamos conversar. Fechado. Só entrar em contato aí vai ser um prazer. Valeu pelo convite e estamos fechados aí. Se a gente, se tiver ok aí, vamos gravar sim. Tá, eu te chamo no WhatsApp. Pode deixar. Valeu, meu camarada. Valeu. Grande abraço. Falou. Esse foi o The Trade de hoje com o meu camarada André Moraes. Como eu estou com pressa, momento 3 segundos, vai durar 1 segundo. E aí E aí E aí E aí E aí